Oi, gente! Acompanhar o andamento da sua loja em nosso app vai ser bem fácil, viu? Vem comigo que eu te mostro! Na aba Marketplace é possível conferir o valor de suas vendas do dia e o que foi acumulado durante todo o mês. Além disso, através de um gráfico dá pra ver se as vendas estão acima, iguais ou abaixo do mês anterior. Também dá pra calcular o valor médio das suas vendas, que é o valor total vendido dividido pela quantidade de pedidos. Bom, né? No menu lateral, no botão Indicadores, clique em Minhas vendas. Você poderá então acompanhar no detalhe as vendas da sua loja física, assim como está aparecendo aí na tela. Também é possível acompanhar as formas de pagamento, o valor médio dos pedidos e muito mais. Navegue e descubra tudo o que podemos oferecer pra você. Bom, é isso pessoal, boas vendas e até a próxima!